Linha de frente à sua mesa de debate, onde você vê só as notícias que nos arrebatem e nada, e nada, e nada de melhorar, meus queridos. Porque hoje a pauta também só tem bucha comigo para levar adiante esse canhão. Estão o professor Marcelo Suano, Carol Curimbaba, tenho aqui Rodolfo Maris, a quem eu não mais chamo de ministro. E, pela primeira vez, meu amigo Daniel José, seja bem-vindo à nossa mesa de debates, mas ninguém se bate. Apesar que você ficou muito nervoso semana passada, eu achei que você ia sair na mão com o PP. Nunca, jamais, para virar. Eu achei, eu fiquei com medo da ira deste homem enorme, gigantesco. Você me conhece bem, Pervinato. Estou brincando, estou brincando. Gente, mas eu ouço coisas que me deixam muito tristes. A que me deixa mais triste é a questão da justiça. Eu fui, fiz faculdade de Direito, todo mundo sabe, eu estudo Direito até hoje, minha vida é estudar Direito. E ontem eu fiz um lamento, né, no Pinhos nos diz à noite. Eu também fiz no Pânico o mesmo lamento. Eu lamento a mesma coisa, eu sou um lamentador, né, eu sou um vitimista, mas não é vitimismo não. Eu falo que me dói estudar tanto uma matéria, uma técnica, uma ciência, chame lá o que você queira chamar o Direito, e não vê a aplicabilidade. E vê, sabe, a olhos nus, a grosseria que se faz com a teoria do Direito, que fica esquecido como instrumento da justiça. Ele vira aplicação de leis e, às vezes, nem as leis. Veja esse caso aqui. O senador Flávio Bolsonaro entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça, solicitando o afastamento do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Fernando Apio, da 13ª Vara Criminal de Curitiba. No documento, o senador cita uma doação de R$ 13,00 feita por Apio à campanha eleitoral do presidente Lula e a identificação do juiz do sistema eletrônico de processos da justiça como LUL-LUL-22. Apio só trocou a sigla em 7 de fevereiro, antes de assumir a Vara responsável pela Operação Lava Jato, quando passou a usar EDF 23. A sigla é a sigla de juiz. Flávio Bolsonaro acredita que a conduta de Apio é, abro aspas, imoral e ilegal, pois afronta o dispositivo constitucional que determina aos magistrados a abstenção e envolvimento em atividades político-partidárias. Fecho aspas. Ainda no texto, o senador mencionou o Código de Ética da Magistratura Nacional em um discurso do ministro da Justiça, Flávio Dino, para justificar sua decisão. Aspas novamente, não use a toga para fazer política porque isso destrói o poder judiciário. Fecho aspas. Dino usou essas palavras para se referir ao apoio de juízes a manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff lá em 2016, quando ele era governador do Maranhão. Bom, essa foi uma notícia da semana passada. A notícia de hoje é a representação do senador Flávio Bolsonaro no Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Na semana passada, a imprensa já tinha noticiado isso. A Justiça Eleitoral faz o balanço das doações e tudo é público. Nós temos aqui, Daniel, que já terminou o mandato na Assembleia Legislativa ou é esse mês? Terminando esse mês agora. Terminando esse mês o mandato na Assembleia Legislativa, sabe melhor que ninguém, que é um inferno a apresentação de contas e tudo tem que ser muito transparente. E está lá, na campanha do Lula tem R$ 13,00 doados pelo juiz que assumiu o Lava Jato. E ele doou também um outro valor, se não me engano, R$ 40,00 a uma outra candidata. De fato, a Constituição, no artigo 93, ela proíbe que o juiz faça isso. E também o Código de Ética da Magistratura, o Estatuto da Magistratura, proíbem. Agora veja, isso foi publicado pela Justiça Eleitoral. Não é nenhum trique-trique, não é nada, nenhum mal entendido. Sabe o que ele respondeu na semana passada? Eu nego que fui eu que doei. Mas não vou entrar na Justiça contra a Justiça Federal pra fazer a retificação. Ou seja, ele falou, não fui eu, eu nego, mas eu não vou pedir a retificação. Bom, se ele não vai pedir a retificação, se ele não entra na Justiça pra pedir, isso dá as duas umas, ou ele não confia na Justiça, ou ele sabe que ele não vai conseguir provar e que vão provar que foi ele. Provando que foi ele, ele vai ter que dar contas no CNJ, porque é uma atividade proibida. E também não fazendo, ele vai ficar, porque a Justiça mentiu não, é um documento com fé pública. Vou começar com o Daniel José, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pavinato. Prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos, todos os membros da mesa, alguns amigos de longa data aí. Olha, essa notícia e esse fato, essa nomeação não me surpreende por dois motivos principais. O primeiro, porque eu nunca esperaria de um governo do PT uma nomeação que fosse de fato isenta pra uma posição tão importante quanto a de juízo da Lava Jato. Esse é o primeiro ponto. E pra mim é muito óbvio e claro que o cuidado que o PT e o governo Lula vai ter com a Lava Jato vai ser nome pra que nada respingue neles. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante mencionar é o da hipocrisia do Flávio Bolsonaro. Porque durante quatro anos o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o presidente, trabalhou com muito afinco pra enfraquecer a Lava Jato, pra proteger justamente o Flávio Bolsonaro e nessa proteção salvar a pele dele, salvar a pele do filho e que agora tá reclamando que a nomeação não foi uma nomeação razoável. Bom, vamos lá. Vamos esclarecer pras nossas colegas de trabalho que estão em casa. Em que sentido ele enfraqueceu a Lava Jato? Restrições orçamentárias, interferências, Polícia Federal. Tiveram diversas iniciativas que foram realizadas durante o governo Bolsonaro numa vontade explícita de enfraquecer a operação por conta de proteção dos seus filhos. Em especial do Flávio, que é o mais enrolado deles. E agora o Flávio vem no Twitter e começa a reclamada dessa nomeação e do quanto que ela é incoerente. Eu acho que isso mostra um lado, uma hipocrisia enorme do Flávio Bolsonaro. Isso mostra uma obviedade de como o PT sempre atuou e sempre vai atuar, que é sempre tentando se defender e não agindo de forma a fortalecer as instituições. Que inclusive eram um dos principais... Olha agora, quem poderá nos defender? Porque isso tá tudo errado aí. A gente tem o líder da direita, o filho dele, você me chama de hipócrita, o Lula, não precisa falar nada, é um homem probo, honesto, inocente. E aí? Eu acho que quem vai defender a gente é quem vai liderar a oposição de fato ao governo Lula. Que é a chance que a gente tem no Brasil de ter uma nova direita, mais razoável, técnica, profunda. E que, de fato, vá nas vírgulas, vá naquela nota de rodapé do orçamento para mostrar as incoerências do governo Lula. E essa, sim, tem que ser a oposição que deveria crescer no Brasil ao governo Lula. E que, infelizmente, ainda tá muito no início, né? Professor Marcelo Sonno, você concorda que o Flávio Bolsonaro foi hipócrita? Bom, ele agiu dentro da lei, isso é fato. A lei estipula, não pode, não pode, não pode, não tá podendo, não pode. Mas você concorda com esse diagnóstico da hipocrisia do Flávio? É o interessante, vai ser bom começar por aí. Primeiro, eu te cumprimento, Pavinato, uma boa tarde, boa tarde, deputado Daniel. Boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Carol, boa tarde a essa equipe espetacular da Jovem Panha, todo o público que nos acompanha. Vai lá, desembrulha esse chocolate, professor. Eu tô enrolando esse chocolate. Trouxe o problema pra mim. É, mas vamos tentar dizer acerca da hipocrisia do Flávio Bolsonaro. Eu vou utilizar um outro argumento. Eu prefiro dizer que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro e aqueles que fizeram parte do governo anterior estão começando a entender como deveria ter sido feita, não a oposição, mas a contraposição àqueles seus adversários. Por qual razão? Ele foi num discurso do atual ministro da Segurança, que é o Flávio Dino. Pega o discurso disso, isso aqui é... Peguemos a parte moral e a parte contraditória. Isso aqui é uma contradição. Independentemente do valor, ali é um problema que está definido na legislação. Parece uma gozação, né? Vai lá depositar 13 contos. É quase o indivíduo que tá dizendo assim, eu não posso fazer nada, mas eu faço só pra marcar posição. Não, dançou, porque agora ele foi indicado pra ser o juiz da Lava Jato. Dançou, porque quando ele quis fazer a brincadeirinha, a brincadeirinha é irrelevante. O que ficou claro é de que lado ele estava ao ponto de ser antiético ou ilegal. E aí ele caiu na própria armadilha. Mesmo porque quando ele disse, eu nego, não fui eu. Quando ele falou isso, ele corre o risco de trazer para si a única coisa que um alguém do judiciário não pode perder, a credibilidade. Porque se for demonstrado que foi ele, mesmo ele já tentando admitir, tá dizendo, eu não nego porque eu não vou produzir provas contra mim. Se ele tá falando isso, tá mostrando. Então, como é que você pode ser um juiz? Que você age como qualquer criminoso agiria. Com todo respeito à sua excelência, o juiz. Não vamos usar a palavra criminoso, vamos usar a palavra infrator. Infrator. Correto. Vamos colocar infrator. Língua portuguesa. Não só em língua portuguesa, mas a forma correta, educada, adequada. É isso mesmo que me escapou, então, infrator. Como qualquer infrator, porque o senhor tá se comportando como qualquer infrator. Qual é a capacidade que o senhor tem de ser um juiz de uma sigla, não é da Lava Jato, que é quase um logo, uma marca de um momento da história do Brasil? Agora, eu te pergunto, a Lava Jato foi lavada ou tem como lavar a Lava Jato? Aí é que tem o detalhe. Se a Lava Jato foi lavada ou vai ser lavada agora, da minha perspectiva, já ficou aquela marca. E aí eu discordo, deputado. Porque eu não sei se o governo Bolsonaro, ele se preocupou em esvaziar a Lava Jato. Eu acho que eles pegaram o governo de uma maneira tão complexa, tão confusa, e cometeram alguns erros, principalmente daqueles que os cercaram. O Bolsonaro se cercou de lambedor de ferida, com todo respeito. Foram aqueles que foram lamber a facada, ao invés de se cercar, daqueles indivíduos que poderiam trazer coisas para ele. Mas aí, qual é a grande questão? Eu sempre falo, quando eu interpreto a eleição do Bolsonaro, eu digo que foram cinco movimentos que elegeram o Bolsonaro. Os bolsonaristas, pode contar uma história, eu posso contar isso, mas fica uma outra oportunidade. Os lavajatistas, que na realidade são anticorrupção. Eles não queriam a Lava Jato, eles queriam aquilo que representava a luta contra a corrupção. Os antiesquerdistas e os antispetistas, e aqueles que queriam o retorno da ética para a política, trazendo os militares, imaginando que os militares se comportam pela honra. Tanto que no anexo 1 do artigo 1 do Regulamento de Desplano do Exército, não faltar a verdade. Faltar a verdade é crime. Não é um delito qualquer. Então eles queriam trazer isso de volta. Esse grupo se juntou. O Bolsonaro foi, se cercou de algumas pessoas que não deveria, e acabou a confusão. E o Sérgio Moro, da minha perspectiva, ele cometeu todos os erros que alguém poderia cometer. Às vezes eu fico olhando e digo, minha Nossa Senhora, dizem que a Fortuna, o Baquiavel dizia que a Fortuna é uma deusa, mas também ela é uma mulher, ela se deixa seduzir por homens de virtu. Qual é a virtu do Sérgio Moro para ela ter caído no colo dele? Por quê? Porque ele errou, foi tropeçando, caindo, se levantou, ele conseguiu errar até no domicílio eleitoral. O juiz não sabe fazer isso? Ou seja, aí cai no colo dele um Senado. Mas veja, esses foram os grupos que começaram a deixar o Bolsonaro de lado, o Bolsonaro se atrapalhou. Por isso eu não acho que ele esvaziou a Lava Jato. Mesmo porque eu me pergunto, aonde que o Flávio Bolsonaro entra na questão da Lava Jato propriamente dita? Porque ali era uma questão da rachadinha, mas que a rachadinha não era só, não é uma questão de ser um crime. A rachadinha era praticamente um modus operandi de quase todos os legislativos do Brasil. Mas é crime. É crime. Eu não estou dizendo que eu não achei crime. Por exemplo, roubar um centavo, ou doar 13 reais, ou roubar um centavo ou um bilhão, é roubo. Doar 13 reais ou um bilhão é uma doação. O cara se comprometeu. É crime. Mas aquele modus operandi que a gente encontrava... Sempre existiu. Sempre existiu. Não estou dizendo que deve ser perdoado. O problema todo é, por que perseguir o Flávio se uma personalidade que era o campeão lá no Rio de Janeiro agora está exercendo um cargo público? E o Bolsonaro é acusado de desviar a 16, aquele cara é acusado de 46. Eu acho que todos deveriam ter sido enquadrados. E ao invés de ficaram focalizando no Flávio, porque queriam, de alguma forma, puxar o fio e cair no Bolsonaro. Ficaram o tempo inteiro, ao invés de fazer propostas de contra projetos de políticas públicas, ficaram batendo no Bolsonaro. Você vê que nem Maquiavel se aplica no Brasil. Maquiavel, Deus é uma fortuna. Aqui a investigação é tanto vai e vem que é fortuna que a gente não sabe se é uma deusa ou uma louca ou uma feiticeira. É uma louca. Não, não é. Aqui ela foi uma louca. Ela é demais. Ela é demais. E aí? Será que o CNJ vai enquadrar o juiz? Primeiro, boa tarde a todos. É um privilégio tê-lo na mesa com a gente hoje, viu? Obrigado. E aí eu vou na sua linha de raciocínio enquanto Eduardo Bolsonaro, que foi de verdade um hipócrita, ou usando de uma incoerência o Flávio, ou de uma incoerência absurda, porque uma das medidas que o pai dele teve foi trazer o ex-juiz Sérgio Moro tirar da Lava Jato, enfraquecendo sim a Lava Jato. Esse foi o grande propósito de ter. Essa foi a maior burrada de todos os tempos. Pois é. Olha, com o perdão da palavra. Ele enfraqueceu literalmente a Lava Jato fazendo um convite, né? Um convite ali pra ele vir pra ministro. Então, foi um tiro no pé de verdade na Lava Jato. E, Pavinato, você começou o programa aqui falando das suas lamentações. E você é um jurista, você é um formado em Direito, você é um professor de Direito. Se você se lamenta vendo toda essa palhaçada da política brasileira, imagina quem nos assiste em casa. Falando, meu Deus, será que tem uma luz a política brasileira? A gente notícia aqui tantos absurdos, como, por exemplo, essa doação de 13 reais. É de verdade, ele tá caçoando. É uma piada com o povo brasileiro. O cara fez uma doação de 13 reais, que simplesmente é o número do partido do Lula. É uma brincadeira a gente tá falando isso aqui. Posso discordar de todo mundo, né? Óbvio. Posso só terminar meu raciocínio e que você pode fazer isso à vontade. É, terminei. O fricote é esse, meu Deus do céu. O fricote é esse. Eu dei a deixa, Rodolfão. Obrigado, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, boa tarde, Pavinato, meus amigos e vocês que nos acompanham aí na tela. Sim, eu acho que Bolsonaro teve uma certa intenção até desvaziar a Lava Jato, mas ela já nasceu como intenção, apesar de ter representado um momento excepcional do Brasil e ter levantado aquela história do gigante, acordou, né? E que muitas pessoas, assim como eu, eu gostei cada vez mais de política por conta do momento da Lava Jato. A gente vê que tem uma luz no fim do túnel. Mas eu acredito que a intenção dos iniciantes ali da Lava Jato, tanto do juiz Sérgio Moro, quanto dos procuradores, já eram intenções ruins. A gente comentou aqui essa questão do showmício dos juízes. Esse próprio juiz agora também, que está substituindo o Sérgio Moro, ele também já deu uma baita de uma entrevista, falando que ele não quer ser o coveiro da Lava Jato, mas que ele discorda dos excessos. E eu também discordo dos excessos. E acho que esses excessos já nasceram intencionais. Gente, o Sérgio Moro virou ministro do principal concorrente do cara que ele colocou na cadeia. Depois ele virou sócio da Álvares e Marchal, que é a empresa que faz a recuperação judicial das empresas que ele quase quebrou ali no processo da Lava Jato. Ou seja, ele está sócio de algo que se autodestruiu. E são várias incoerências ali. Agora, o próprio Deltan também é deputado, ele virou senador. Essa mistura do judiciário, que a gente vê em todas as instâncias, quando a gente fala muito do Supremo Federal também, esse argumento se inclui, essa mistura do judiciário com a política é extremamente perigosa. Eu acho que está aí mais uma vez. E sobre o Flávio Bolsonaro, ele está fazendo algo que está ok, correto, dentro da lei. Também acho que é mais para se mostrar. Tem um ponto nisso, Carol. Tem um ponto nisso. Quando surgiu a Lava Jato, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, e você, Marcelo Sons, você falou uma coisa que foi nítida aqui, tocou no ponto de milhares de pessoas que votaram no Bolsonaro contra uma corrupção que foi instalada no Brasil. E a Lava Jato veio para isso, ok? O que se viu depois foi uma sucessão de erros por parte do Bolsonaro, trazendo, e maior ainda, pelo então juiz Sérgio Moro. Ninguém, ninguém imaginava isso. Eu não sei quem, de fato, noticiava política. Vocês já estavam dentro da política, que eu estava de fora naquela ocasião, imaginava que a Lava Jato ia perder força com a saída do juiz. Ninguém imaginava isso. Mas a Lava Jato, quando saiu, quando aconteceu, pelo menos lá no meu mundo, na periferia, eu sempre gosto de citar isso aqui, falou, nossa, surgiu alguém que vai combater a corrupção. Vamos votar em alguém que está combatendo a corrupção. Depois veio a história da rachadinha, e nós vimos que a Lava Jato começou a perder forças por manobra política do Jair Bolsonaro. E foi isso que aconteceu. Eu não creio que ele nasceu de uma forma, já pensando num futuro. Eu não consigo crer nisso. Eu não consigo crer nisso. O Sérgio Moro nasceu, saiu para a população como um herói. Em várias ocasiões, ele foi aplaudido por estar combatendo a corrupção. Eu acho que o primeiro ponto é que, independentemente do juízo de valor, se houve intenção ou não, aconteceu. A Lava Jato foi enfraquecida ao longo do tempo, e é inegável que a consequência direta do que vai acontecer é justamente uma nomeação como essa, de um juiz completamente enviesado, que faz uma doação simbólica, e a doação simbólica, no meu ponto de vista, tem um peso ainda maior do que uma grande doação, porque mostra realmente que a pessoa cria muito, cria muito fazer aquela doação de 13 reais. É sarro. É sarro. Ele queria dizer que lá dele está. Exato. Ele se desanalizou. Independentemente do juízo de valor, se houve intenção ou não, era função do presidente, na época, manter a Lava Jato forte, não o fez, pelo contrário, enfraqueceu a Lava Jato, e hoje reclama. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. E é isso que eles tinham que entender. E pau que nasce torto, nunca se indireita. É que é a verdade. É lógico, a gente está vendo o modo operante do Lula, desse governo do Executivo, vou colocar assim, de colocar tudo debaixo das suas asas. Tudo. É óbvio que ele vai querer um juiz na Lava Jato que esteja a favor ou do lado dele. Mas essa decisão, esse não é o call dele, não é uma decisão dele. Posso fazer uma consideração? Mas é um call. Vamos lá. Eu concordo até com o esvaziamento e que o Bolsonaro tem parcela de responsabilidade. Para mim, me angustia dizer que ele tem uma culpa direta e uma intencionalidade. É isso que me angustia. Para mim, tem os dois. Mas aí eu vou dizer por quê? Mas aí eu vou dizer por qual razão? A Lava Jato, na época que ela começou, eu dei umas palestras para sindicatos, sindicatos de esquerda, e todos olharam para mim muito bem, mesmo que eu estivesse defendendo a Lava Jato naquele momento. Mas eu sempre achei que a Lava Jato, ela nasceu com um vício de origem. Qual é o vício de origem? O Sérgio Moro. Ele olhou e disse, eu tenho que aplicar no Brasil aquilo que foi aplicado na Itália, na Operação Mãos Limpas. Qual era o grande problema? Como que eu vou destruir um Estado que está corruído por cupins, porque todas as instâncias estão penetradas pela corrupção? Se toda vez que eu for bater alguém, eles podem me pegar na esquina. Então eu tenho que jogar luz, transparência, mídia. Onde que está o vício de origem? Porque essa foi a intenção estratégica do Sérgio Moro. Ele até escreveu sobre isso e disse, essa era a razão. Porque se eu não colocasse luz, eu poderia ser ou assassinado, ou alguém vinha, pagava para alguém que pagava para alguém, e daqui a pouco ia ficar falando como um bobo no meio da rua. Mas nesse sentido, se me permitir, eu não gosto de defender o Moro, porque eu realmente acho que ele cometeu um milhão de erros. Um milhão de erros. Agora, num judiciário brasileiro que tem um viés de esquerda, basta ver qualquer universidade de direitos, sobretudo as públicas, as principais universidades, todas têm viés de esquerda. Num judiciário, em que provavelmente um juiz colocar como sua identificação o Lula 22, provavelmente foi muito mais aplaudido do que rechaçado, porque se alguém colocasse o Bolu 22, seria completamente destruído. De fato, o papel público da atuação da Lava Jato foi importante. Sim, eu não vou defender quando eles infringiram regras claras de como o processo tem que acontecer. Qual que é a grande questão aí? Qual? Na hora que ele colocou a luz, ele transformou os juízes em pecinhas teatrais e transformou em atores e artistas. Exatamente. Qual é o grande problema que nós temos hoje no Brasil? Ele deu o palco que o juiz não teve, né? Eu sonho em ver um país em que juiz se manifeste pelos autos e calhe a boca na hora que for falar de política, porque não cabe a ele fazer isso. Aí deu o palco. E parcialidade, no caso. O ideal é por aí. Ele começa tendo uma intenção clara e correta. É a única estratégia. Lá na Itália acabou dando mais ou menos certo. Eu vou tentar fazer aqui. Só que na hora que jogou a luz, aí todo mundo resolveu ser personagem sicense. Mas o problema é que... Não tinha como dar certo. O judiciário já tem uma natureza política implícita. O papel e atuação do STF hoje é muito mais... Mas não política partidária. Em diversos sentidos. Não política partidária, porque a ideologia você pode se manifestar pelos autos quando você faz uma interpretação, quando cabe. Exatamente. Mas esse é o mundo normal. Esse seria o mundo ideal. Não, não é nem o ideal. Esse é o correto. Aqui que foi estragado. É que acontece o seguinte. Não tem punição para o juiz no Brasil. É exato. Não tem. Qual que é a punição? Ah, ele vai aposentar, vai receber aposentadoria, vai virar advogado, como é do tribunal, vai ter trânsito, vai cobrar ou não, vai ficar milionário. É uma fábrica de milionário.